Aqui ao lado de um homem dos bombeiros, mas não é fantasia não, o comandante do Corpo de Bombeiros que está aqui com a gente já está na avenida já há alguns momentos, alguns instantes, acompanhando toda a movimentação aqui. Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Frederico, como é que está essa movimentação e a preparação e até o trabalho de vocês em outras festas populares que acontecem hoje no Estado? Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui falando para a sociedade piauiense. Estamos aqui montados com um grupo integrado, com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil com a intenção de manter o nível de segurança apropriado para essa nossa festividade. Além daqui de Teresina, nós estamos em José de Freitas, com uma equipe também participando do Zé Pereira naquela região. A gente fala muito de curso, de curso, de curso, mas hoje é dia de Zé Pereira, uma festa que tem em muitas cidades pelo interior do Estado. Mas qual é a recomendação maior para o Folião, para aqueles que vão para a avenida do Corpo de Bombeiros? Bom, nós do Corpo de Bombeiros contamos muito com a característica da nossa população, de ser uma população muito ordeira, isso facilita muito o nosso trabalho. De qualquer sorte, nossas equipes estão prontas para atuar em situações de resgate e princípio de incêndio. Temos essas equipes aqui já posicionadas, duas equipes no perímetro aqui do curso, sem contar com as equipes que estão em prontidão nas unidades operacionais. Bem dizer, na Avenida Miguel Rosa, duas equipes de resgate e as equipes de busca e salvamento também posicionadas. Mas acreditamos que a festa vai ser uma festa ordeira, a população vai se divertir bastante e ao final ficaremos todos felizes com o curso. Com certeza, comandante Carlos Frederico, muito obrigado pela presença aqui no nosso curso, na transmissão aqui do curso da nossa Cidade Verde. A festa está garantida, mas precisou, 193. Ligou o 93, o Corpo de Bombeiros está pronto para atender a sua necessidade.